Amigos e amigas, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos nos preparar, então, a partir deste instante, para ouvirmos a palavra de Deus. Liturgia de vinte e oito de outubro de dois mil e vinte, quarta-feira, dia de Santos, São Simão e São Judas, Tadeu, apóstolos. A cor dos paramentos litúrgicos é vermelha. No rito da celebração temos o glória, o prefácio dos apóstolos e o ofício da festa. Antífona da entrada. No seu amor inabalável, o Senhor escolheu, como apóstolos, Simão e Judas, e lhes deu uma glória eterna. Oração do dia. Ó Deus, que pela pregação dos apóstolos nos fizestes chegar ao conhecimento de vossa evangelha. Concedei, pelas preces de São Simão e São Judas, que a vossa igreja não cesse de crescer, acolhendo com amor novos fiéis, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura da Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo segundo, versículos do dezenove ao vinte e dois. Irmãos, já não sois mais estrangeiros nem migrantes, mas concidadãos dos santos. Sois a família de Deus. Vós fostes integrados no edifício que tem como fundamento os apóstolos e os profetas e o próprio Jesus Cristo como pedra principal. É nele que toda construção se ajusta e se eleva para formar um templo santo do Senhor. E vós também sois integrados nesta construção para vos tornar desmorada de Deus pelo Espírito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 19a, versículos do segundo ao terceiro, do quarto ao quinto, refrão quinto a. Ah, seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Repitamos. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento, a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite esta mensagem, a noite, a noite publica esta notícia. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Não são discursos, nem frases ou palavras. Nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Chega aos confins do universo a sua voz. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Repitamos. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. A vós, ó Deus, louvamos. A vós, Senhor, cantamos. Vos louva, ó Senhor, o coro dos apóstolos. O coro dos apóstolos. João 17, versículo 17. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 6, versículos do 12 ao 19. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu doze dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada. É uma espécie de homilia, de exegese, de interpretação do Evangelho. É um texto escrito por Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança. E-mail santini arroba nova alianca ponto com ponto br. Escolheu doze. Lucas, capítulo sexto, versículos do doze ao dezenove. Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, que se encarnou nascendo de mulher, sabia que sua missão devia ser estendida a todas as nações. Foi assim que ele, o enviado do Pai, decidiu escolher outros doze enviados, seus continuadores na missão de anunciar a mesma boa nova. Em Lucas, capítulo quarto, versículo dezoito, fica bem claro que Jesus foi o primeiro apóstolo, isto é, o primeiro enviado, com uma missão divina. Agora, é ele quem escolhe doze apóstolos. Daí em diante, quem o visse cercado pelos doze, o mesmo número das doze tribos de Israel, poderia intuí-lo como o Messias prometido. Nomeados desde já para serem as futuras testemunhas da ressurreição do Senhor, os doze são o primeiro núcleo de uma igreja apostólica. O testemunho dela difere dos demais testemunhos, pois este é canônico. Esta primeira comunidade eclesial é a guardiã da palavra, do verbo que veio até nós. Helmut Goldwitz comenta, é a igreja, isto é, o grupo que toma forma, ordena-se, liga-se a um ministério preciso e a uma autoridade concreta, trata-se de uma autoridade única, fundamental, intransmissível, conferida aos doze apóstolos nominalmente. Esta igreja nasce da vontade criadora do próprio Jesus. Ela não se formou, de repente, por uma espécie de processo de petrificação, depois de ter perdido sua espontaneidade primitiva. Como Jesus criou o ministério dos apóstolos, escutando as diretivas divinas, também nós devemos escutá-lo, permanecendo atentos à palavra dos apóstolos. Simão, o Zelota, e Judas Tadeu, os apóstolos cuja memória a liturgia da igreja celebra nesta data, são dois desses discípulos especiais reconhecidos como as doze colunas da igreja, conforme está em Gálatas, Carta de São Paulo, capítulo 2, versículo 9. Então, eles são reconhecidos como as doze colunas da igreja, edificada sobre Cristo Rocha. Todo o ensinamento e a pureza da doutrina do Evangelho são autenticados ao longo dos séculos pelo testemunho dos apóstolos. Se acaso brota alguma dúvida ou hesitação, é a eles que as comunidades recorrem, como se lê nos Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos do 2º ao 35. Grupo visivelmente heterogêneo, Os doze apóstolos não foram escolhidos por nenhum critério aparente de eficácia ou de habilidade humana, mas as escolhas de Deus se ocultam no mistério. Um André pescador, um Mateus cobrador de impostos, um Simão guerrilheiro, Zelota, todos eles foram mostrados a Jesus em sua oração noturna, conforme Lucas, capítulo 6, versículos do 12 ao 13. Mistério ainda maior é o que Judas Iscariotes estivesse incluído na mesma lista. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. O Senhor me ungiu e me enviou. Lucas, capítulo 4, versículo 18. Vamos agora ao santo do dia. Pelo menos um santo terá aqui a sua biografia divulgada. Antes eu quero dizer que podem utilizar à vontade os meus vídeos que estão no canal do YouTube Paulo Roberto Maciel, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, no facebook.com.br paulomaciel da rádio, ou no Instagram, paulorrobertomaciel6.com.br. Os vídeos é para serem usados na evangelização. Usem gratuitamente à vontade. Divulguem bastante. O texto a seguir é do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista. Ele escreve para o site a12.com. 28 de outubro é dia de São Judas Tadeu. Judas, apóstolo que celebramos hoje, era natural de Canadá, Galiléia, na Palestina. O seu pai, Alfeu, era irmão de São José, a mãe Maria Cléofas, prima e irmã de Maria Santíssima. Portanto, Judas era primo, irmão de Jesus e irmão de Tiago, chamado menor, também discípulo de Jesus. No evangelho de Mateus, vemos que Judas Tadeu, escolhido por Jesus, é um dos doze. Na ceia, Judas Tadeu perguntou a Jesus, Mestre, por que razão deves manifestar-te a nós e não ao mundo? Jesus lhe respondeu que a verdadeira manifestação de Deus está reservada para aqueles que o amam e guardam a sua palavra. Também faz parte do Novo Testamento a pequena carta de São Judas, a qual traz os fundamentos para perseverar no amor de Jesus e adverte contra os falsos mestres. Após ter recebido o dom do Espírito Santo, São Judas Tadeu iniciou sua pregação na Galiléia. Depois foi para Samaria e, próximo do ano 50, tomou parte no primeiro concílio em Jerusalém. Em seguida, continuou a evangelizar na Mesopotâmia, Síria, Armênia e Pérsia, onde encontrou Simão e passaram a viajar juntos. O apóstolo Judas Tadeu se tornou um mártir da fé. Os sacerdotes pagãos furiosos mandaram assassinar o apóstolo a golpes de bastões, lanças, machados. Tudo teria acontecido no dia 28 de outubro de 70. Sua imagem traz até hoje a palavra de Deus e um machadinho, símbolo do seu martírio. Reflexão. São Bernardo de Claraval assegura que, entre os devotos de São Judas Tadeu, poucos há que não tenham recebido provas especiais da sua assistência nas doenças, nos assuntos mais difíceis e mesmo no desespero, nos temores, nos desgostos, nas calúnias, na pobreza, na miséria e nas ocasiões em que toda a esperança humana parecia perdida. É invocado como santo dos desesperados e aflitos das causas sem solução ou perdidas. Oração. Rezemos. Senhor Jesus, Tu escolhestes São Judas Tadeu entre os Teus apóstolos e fizeste dele para o nosso tempo o apóstolo das causas desesperadas. Agradeço-te por todos os benefícios que me concedeste por Sua intercessão e peço-te que me concedas a Tua graça nesta vida para que possa participar um dia da Tua glória na alegria eterna. Amém. Shalom Adonai. Uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor. El Shaddai. Significa Deus onipotente, Deus Todo-Poderoso. Ele proverá. Creia, acredite. E do dialeto de Jesus, o aramaico, temos a expressão Maranatá, com a tônica na última sílaba, como dizem os católicos, ou Maranata, com a tônica na penúltima sílaba, como dizem os protestantes. O significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia Ele vai voltar. Esteja preparado. Tenha fé, esperança e amor. arrependa-se diariamente dos seus pecados e creia que Jesus é Deus, no mistério da Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Shalom. A paz de Cristo, Jesus.